Bom dia, gente! Tudo bem, Nanuane? Vamos começar hoje mais uma aula de geografia, tá? Capítulo 9, nós vamos falar então sobre a vegetação e o clima da Europa e da Ásia. A gente já viu nos capítulos anteriores a estrutura geológica da Ásia e da Europa e também já vimos a questão dos rios, da água, a importância da água ali para as formações das civilizações. Hoje a gente vai ver clima e vegetação desses dois continentes, tá bom? Como são dois continentes, é um espaço muito grande, a gente vai ver que tem bastante variedade, tanto de clima como de vegetação, tá? E de acordo com o clima, existe uma vegetação diferente. Lugares mais quentes, existe um tipo de vegetação. Lugares mais frios, outro tipo. Lugares desertos, outra vegetação. Então, vai depender muito do clima para a gente saber qual a vegetação daquele lugar, tá bom, gente? Então, temos nesses dois continentes, tanto desertos como florestas. A gente vai ver que tem uma variedade muito grande, certo? A Ásia e a Europa, gente, são dois continentes que ficam bem próximos ao Polo Norte. Então, tem bastante região ali desses lugares que são muito frios, por estarem muito próximos ao Polo. Então, a gente vai ver o primeiro clima, o clima polar dessas regiões, com invernos muito rígidos, aí, numa média de 18 graus negativos. Olha aí, é gelo, gelo para todo lado, muito frio, tá? Então, são lugares até pouco habitados, porque é muito difícil a sobrevivência nessas regiões, tá? Não só por causa do frio que sente, mas também por causa da vegetação, que acaba sendo escassa nessas regiões, tá bom? Assim, de cultivo para alimentação. Os verões são bem curtos aí, uma média de dois meses, né? Algumas regiões mais frias, com 9 graus, né? Então, mesmo 9 graus é verão para eles, e é muito frio mesmo assim, né, gente? Então, nas regiões mais ao sul do Círculo Polar Ártico, ocorre o clima frio. Então, tem o clima polar, que é o mais frio, mais pertinho do Polo, e tem um pouquinho mais ao sul o clima frio. É frio também, tá bom? Com invernos muito gelados, certo? Alguns rios, né, acabam até que congelando em algumas regiões, tá? Principalmente aqueles que vão desaguar ali no Oceano Glacial Ártico, certo? A Rússia, a Finlândia, a Sibéria, que é uma região da Rússia, que é o maior deserto de gelo do mundo. São lugares, gente, que fica com esse clima frio, certo? Também temos o clima frio da montanha, que é um clima frio devido à altitude. Então, montanhas, altitudes, lugares elevados, esses também são bem frios, bom? A gente viu até na outra aula, desculpa, voltando, que existem alguns rios até, que são formados, iniciados, no degelo de algumas dessas montanhas frias, né? Então, tem muito gelo, muito frio, então por isso tem até a formação de alguns rios. Na maior parte do território europeu, predomina o clima temperado, bom? Porque já é um clima mais ameno, não é tão frio, mas também não é quente, não. Tem aí um clima mais ameno, tá bom? Vamos lá, então, no mapinha do clima da Europa. Então, a gente tá falando primeiro de Europa, daqui a pouco a gente fala do clima da Ásia, certo? Lugares semiáridos, que são mais secos, certo? Totalmente deserto a gente não encontra, a gente vê aqui mais semiárido. Mediterrâneo, então esse clima mediterrâneo, gente, é um clima um pouquinho mais quente, uma média aí de 20 graus, tá? Recebe bastante umidade por causa que é perto do mar, tá? A gente precisa lembrar que as correntes de ar ajudam muito na questão da chuva nos continentes. Por quê? As correntes de ar do mar levam umidade e chuva para os continentes. Levam um certo frescor, tá? De clima mais controlado aí, por causa da pluviosidade, que é a quantidade de umidade do ar, levando a chuva para os continentes. Então, são lugares até bem férteis, vamos dizer assim, lugares com clima bom, tá? Que é muito bom, é para o cultivo de principalmente algumas frutas, aí. Então, umidade do ar é levado pelas correntes de ar e acaba aqui chovendo nos continentes, certo? Temos aí a maior, então, região da Europa com o clima temperado, tá? O temperado é esse mais ameno que eu falei para vocês, certo? Certo? Aí temos também o clima frio, conforme vai subindo esse verdinho, vai ficando um pouquinho mais clarinho, tá? Ele é o clima mais frio, certo? E aí tem o polar, que é o que a gente viu primeiro lá. Até que na imagem tudo de gelo é o polar, mais perto do polo, tá vendo? Um pouco mais para baixo, o clima frio, depois vemos o temperado, o mais quente aqui, mediterrâneo e o semiárido. Por quê? Porque ele recebe também, porque gente, daqui da minha flechinha para cá já é a Ásia e é uma região desértica. E vem ventos secos e quentes para essa região, deixando esse clima aqui mais semiárido. Então, os ventos levam ar quente, os ventos levam ar frio, os ventos levam chuva, tá? Os ventos, então, tem uma importância muito grande na questão do clima, tá bom? A gente vê essas flechinhas vermelhinhas aqui também, que é, gente, a corrente do golvo. Ela começa lá no Caribe, tá? E vai vindo até aqui para o norte da Europa, trazendo o quê? O ar quente do clima do Caribe, tá? E traz junto a umidade do Oceano Atlântico. Então, traz chuva e traz um ar quente para essa região, não permitindo que alguns rios e algumas localizações de água não congelem, tá? Porque a temperatura aqui é tão fria, né, que congelar a água é fácil. Então, esses ventos favorecem a corrente do golvo, ela é muito importante para trazer um ar mais quente e não permitir que congele aqui muitas águas, certo? Então, o que eu falei já para vocês do clima mediterrâneo, já falei para vocês do semiárido que a gente viu ali, tá? Que é perto do Mar Cáspio e o Mar Negro, vamos colocar lá para vocês verem, ó, Mar Negro e o Mar Cáspio, certo? A região e a mediterrânea, que é a rosinha, tá bom? É, eu acho que é mais isso. No semiárido tem verões com média de 22 graus, alguns invernos em torno de 1 grau. O índice pluviométrico, que é umidade, né, que eu falei para vocês, chuva é baixo, né? Por quê? Porque recebe muito clima seco ali da Ásia, tá bom? Então, é isso. Agora a gente vai ver os climas ali da Ásia, certo? Na Ásia a gente percebe que tem uma variedade maior de clima, o equatorial, que é o mais quente, aqui já é a linha do Equador, ó. A linha do Equador, gente, marca o meio do mundo, não é assim? E é a região mais quente que existe aí no planeta. Então, é a região equatorial, clima tropical, então, mais quente, certo? Aqui, ó, junto aqui o clima tropical, então, são as regiões mais quentes de toda a Ásia. Depois a gente tem o subtropical, aqui, certo? O clima temperado, que são os verdinhos, que são aí mais amenos. Essa região aqui recebe bastante chuva por causa dos ventos que trazem aqui dos oceanos, tá? É uma região fértil, uma região com bastante umidade do ar, sem chuva, tá bom? Temos aqui o do Mediterrâneo, lembra que é o Mar Negro, mas o Mar Casco, gente? Daqui pra cá continua o Mediterrâneo, que a gente acabou de ver lá na Europa, a mesma coisa que pega aqui essa região também, tá? E o clima desértico e semiárido, tá? Que são aqueles lugares mais secos, mais quentes, com pouca vegetação. E quando é deserto, gente, é areia e sol, tá bom? Temos também, então, o frio aqui, esse bem clarinho, às vezes um bem clarinho. E o polar, que é aquele bem mais frio de todos. Então, conforme, o que a gente percebe? Conforme mais ao norte, mais frio, tá? Então, quando se está no hemisfério norte, quer dizer, do meio do mundo pra cima, o polo norte não está acima, então, quanto mais perto do polo norte, mais frio, e conforme vai descendo até o meio do mundo, a linha do Equador, mais quente. Isso que a gente percebe aqui, o polo norte, mais frio, vai vindo, mas vai esquentando um pouco, vai esquentando ainda mais. Quando chega no meio do mundo, na linha do Equador, é a parte mais quente de todos, certo? O contrário daqui pra baixo, né, gente? Então, quanto mais ao sul, mais frio de novo. Quanto mais ao norte, mais frio de novo. Então, perto dos polos, são os lugares mais frios. Bom? Então, é isso. Depois analisem bem o mapa, tá? Nas regiões desérticas, né, e semi-áridas, o que que acontece? Tem muita pedra, muita rocha e muita areia, tá? Isso faz com que, durante o dia, o clima seja muito, muito quente, tá? Porque ele segura muito o calor, tá? Esse material. Porém, quando o sol vai embora, quando começa a ficar noite, ele repele esse calor muito rápido também, tá? Então, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito fria, tá? Então, muda o clima do dia pra noite, literalmente, tá bom? Então, temos, então, essas plantações, por quê? Se é tudo seco, né? Se é tudo áridas, se é tudo deserto, por causa das águas subterrâneas. Os lençóis freáticos de algumas regiões. E aí, eles conseguem tirar a água, né, desses subterrâneos, desses lençóis freáticos. E conseguem fazer plantações e existem, então, algumas, vamos dizer assim, sociedades vivendo no meio desse deserto, graças às águas subterrâneas, certo? E que essa região aqui é chamada de oásis. Então, oásis é um lugar de sobrevivência no meio de um deserto, tá bom? Bom, deixa eu baixar aqui. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da importância dos ventos, como eu já falei pra vocês, tá? Aqui na região, não só a Ásia, mas um pouquinho da África que acaba entrando, né? Que é bem próximo. Quando os ventos, né, monções do inverno. Quando é inverno, os ventos vêm do continente em direção ao mar. Isso faz com que seja muito seca, né, a época do inverno. Então, por quê? Porque, olha, os ventos não estão vindo do oceano levando água para o continente. Ao contrário, os ventos estão saindo do continente e vindo para o oceano, deixando o continente muito seco, tá? Na época do inverno. Na época do verão, isso é o contrário. Então, os ventos saem, então, do oceano, dos mares e levam umidade para os continentes, tendo, então, verões bastante úmidos, certo? Agora, vamos ver a formação vegetal da Europa Primeira. Então, de acordo com o clima, vai ter uma vegetação diferente. Aqui nas regiões mais frias, nós vamos ter a Tundra, certo? Aqui, um pouquinho abaixo, nós vamos ter a Taiga, certo? A Taiga e a Tundra têm nomes parecidos, porém, são bem diferentes, certo? Aqui nós vamos ter a imagem mais para baixo, eu vou mostrar para vocês, certo? A Tundra e a Taiga. E aqui, na região mais temperada, acontece, então, a floresta temperada. Na região mais desértica, nós temos o estepe. E aqui, lembra do clima mediterrâneo? Também nós vamos ter uma vegetação mediterrânea, certo? Aqui a gente tem a floresta temperada, que é a maioria da vegetação ali da Europa, que a gente viu que está na parte verdinha clara. Então, são florestas de árvores altas, porém, não tão úmidas, tá bom? Essa, então, é a floresta temperada. Aqui a gente vê a Tundra, né? Que é aquela região bem fria. Aqui a gente vê a Taiga. Então, a Taiga, vamos voltar aqui um pouquinho. O que está nessa região aqui, ó, são florestas. A Tundra são vegetações rasteiras, tá? E aqui são florestas conífera ou floresta boreal. Boreal porque está bem ao norte, né? Uma região bem fria. E é conífera. Por quê? Porque tem forma de cone, que são florestas estilo pinheiros, como a gente vê aqui na imagem, tá vendo? Então, são as florestas aí em lugares mais frios. Essa é a vegetação mediterrânea, que é lá do clima mediterrâneo, né? Todo ali paralelo ao mar mediterrâneo, por isso o nome, bom? E a gente vai ter também alguns estepes naquela região semiárida, mas é muito pouca, né? Essa vegetação. Aqui nós temos o mapa da Ásia, certo? Então, a gente percebe que, como o continente é maior, a vegetação também varia bastante. Algumas se repetem e temos aí algumas diferentes. O que repete aqui, certo? A tundra, que é aquele campo mais rasteiro, lugares frios. Aqui a taiga, a vegetação conífera de pinheiros. Aqui a floresta temperada, certo? Então, isso tudo é muito parecido. Aqui a vegetação mediterrânea. Isso é a mesma coisa que tem lá na Europa. Porém, aparece aí algumas vegetações diferentes, que são floresta tropical, na região mais quente, que é que não existe na Europa, certo? Mais parecida aí com a floresta amazônica, então floresta tropical. Nós vamos ter uma região muito grande de estepe, que a gente viu que na Europa tem bem pouquinho. Estepe é a vegetação rasteira e seca, que nem nessa imagem aqui, ó. Esse aqui é o estepe, bem seco, né? E a gente percebe que tem em várias regiões da Ásia esse tipo de vegetação. Temos também lugares desérticos, a areia grande e o espaço deserto, hein? Tudo que está em vermelho é deserto mesmo, sem vegetação, só aquela areia. A gente viu lá na primeira imagem. Tem a vegetação montanhosa, que aqui lugares de mais montanha, né? E umas vegetações aí típicas de montanha. E temos também aqui essa região, gente, que é bem fria, tá? Que é de altitude fria, como a gente viu lá no começo. A questão da cordilheira do Himalaia, montanhas muito altas, que seguram muito gelo, certo? Então a gente vai vendo que a vegetação é bem variada dentro aqui da Ásia, tá? Aqui a gente tem uma imagem das pradarias, né? Que são ali mais nas planícies e o estepe nas regiões ali mais secas, tá bom? As pradarias com o centro-sul da Rússia, noroeste da Mongólia, né? Na Coreia. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Por aqui, tá? Vou voltar aqui. Certo? E aí a gente viu um pouquinho do clima e um pouquinho da vegetação da Europa e da Ásia. Vocês vão fazer as atividades da página 97. As questões 1, 3, 4 e 5. Só essas, tá bom? Se tiverem dúvida na hora de responder, uma dúvida sobre a aula, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Lá no nosso grupinho particular, vocês que sabem. Então 1, 3, 4 e 5 são as questões pra fazer. Não deixem de fazer porque vale nota, tá gente? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau, gente!